Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais uma gravação de make real, tá? Eu vou sair mais uma vez. Eu ainda nem decidi o que eu vou com a minha maquiagem de hoje. Eu tô com roupa bem neutra, eu tô com um vestidinho de renda. Aqui assim, meio cremezinho. Uma faixa preta na parte aqui da cintura. E eu tô de sapatilha de lantejula com faixas pretas e prateadas. Então tá bem neutro o meu look e daí eu acho que eu vou fazer uma maquiagenzinha colorida. Que nem da outra vez, eu fiz uma maquiagem colorida, eu tava com um pouco colorido, mas... Como a gente tá tudo muito neutro, eu vou tentar fazer algo com um pouco coloridinho, tá bom? Pelo menos é o que eu quero. Vamos ver o que vai sair, né? Bem, vou começar pelos olhos, como da outra vez. E daí eu vou passar com base de sombra, vou passar meu eyeshadow base, tá? Da NYX, uma com skin tone. Vou pegar um pincel de corretivo e eu vou aplicar em toda a minha pauta. Tô usando ele pra acabar, ó. Tá parecendo o fundinho. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Eu vou usar um laranja da 135. É lenda, linda, linda, linda. Vou pegar um pincel de aplicar sombra normal. Pegar uma esponjinha pra aplicar na pálpebra sombra. Vou aplicar essa sombra aqui, tá? Na pálpebra móvel. Em toda a minha pálpebra móvel. Gente, eu tinha esquecido de colocar a lente e tem que colocar antes de começar a fazer maquiagem. É... Enfim. Por isso que eu não tava enxergando direito e até melhor colocar na lente que daí eu não preciso estar tão perto do espelho. Enfim. Continuando aqui, passando a sombra laranja na pálpebra móvel. Eu vou passar no meu côncavo essa sombra aqui. Ela é coloridinha. Vou passar em todo o meu côncavo. Ela é um pouco mais escura do que essa que eu passei agora. Ela é mais tirada pro coral do que pro laranja. Ela tem brilhos dourados. Eu peguei pro céu e desfumar. Tá? E eu vou passar em todo o meu côncavo aqui, ó. Tá? Ela levando pra próxima sobrancelha, um pouquinho próxima. E eu começo aqui no cantinho externo, tá? Vou trazendo pro restante do côncavo. Começo concentrando aqui, movimentos circulares e vou trazendo pro restante do côncavo. E agora é só esfumar. Isso vai colorir meu côncavo. Eu não tô marcando ele agora, eu tô colorindo. E aí depois vou marcar com sombrinha marrom. Aqui. As sombras são... São tons bem quentes. Ó. Vou passar de novo essa sombra laranja. Concentrar mais ela. Tá? Pronto. Mais aqui perto dos cílios mesmo. E eu vou usar um marrom mais frio pra poder deixar definir mais o côncavo. E eu vou usar uma paleta de 26 cores neutras. Porque na paletinha aqui da 120 tem mais marrons quentes. Eu vou misturar esse marrom aqui com esse aqui, tá? É o mate com brilhos. Vou pegar primeiro com brilhos. Depois eu com o mate. E eu vou... Aqui no meu côncavo mesmo, ó. Abrir o olho assim. Onde aprofunda o pincel, onde afunda, eu vou tá fazendo movimentos de vai e vem. E depois se o laranja ficar mais traco, ó. Aqui como já ficou, peguei um pouco, a sombra foi um pouco pra cima do laranja, a gente retoca o laranja, tá bom? Ó. Vejam que tá a transição do outro coloridinho. Eu tô marcando só o côncavo, tá? Tá definindo mais o meu olhar. Então, ó. A gente vai mesclar bem aqui com aquele coralzinho que a gente passou. Esse marrom. Pra fechar um pouco mais a cor do outro. Agora... É... Tá assim. A gente vai passar de novo o laranja, tá? Mas... Só no final. Eu vou pegar aqui... O preto. Eu vou pegar o preto mate da 120, do cantinho. Vou usar mate hoje. Sem brilho, tá? Vou pegar com o pincel e esfumar. Concentro aqui no final, movimentos circulares. Tá? Em direção à sobrancelha. E depois eu vou levando um pouquinho só pro meu côncavo. Lembra que o marrom eu comecei marcando aqui sim, mas pra dentro. Veio o preto que eu tô marcando mais pra fora. Aí vai ficar um degradê bem bonito. Pra dentro do olho com o marrom. Até que eu já tinha passado antes. E aí você vai dosando aos poucos o preto. É... É sempre bom ir aos poucos. Porque dá pra você ir montando. E não vai ficar... Não corre a gente ficar manchado, tá? É... E você bota a quantidade de preto que você quiser, né? Tem gente que não gosta muito de preto. Então, essa parte, quem não gosta muito de preto, pode fazer com marrom. E aí você vai pegar de novo a guaranja. Aí. Vai retocar. E... Ó. Tô crescendo um pouco mais de preto, tá, gente? Acho que essa make perde preto. Eu começo sempre concentrando aqui mais pro externo. Mais aqui no cantinho externo. Aqui. Nesse parte onde eu afundo mais o pincel. Mesmo no comecinho do côncavo. No final do olho, né? E... Eu depois trago só um pouquinho pro externo do côncavo. E subo em direção às brancelhas. Ao... É o final da subracelha. Agora a gente vai pegar uma sombrinha pra iluminar o quanto interno. Vou pegar essa aqui. Vou dar 120. Essa. Essa aqui. Vou pegar o pincelzinho de esponjinha. Mesmo. É um cremezinho, um champanhezinho. Muito bonitinho. Perto da laranja. É duas lá cima do laranja. Pouco. Um lá cima do laranja. Pouco. Pronto. 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 Agora eu vou pegar aqui meu lápis bege. E vou passar aqui, gente, a seguranceia. Tanto aqui embaixo como aqui em cima. Eu sei que ainda não preparei a pele, mas... Ele vai estar dormindo em nada. Vou pegar meu pincelzinho assim. Pequenininho. E vou esfumar. Ele é molinho, tá? Então... E... É... Dá pra esfumar direitinho. Ó. Diminuiu o espaço entre a sombra e a sobrancelha. Aumentou o espaço entre a sombra e a sobrancelha. Diminuiu o espaço... A quantidade de sombra que tinha até perto da minha sobrancelha. Eu agora iluminando só agora, tá? E eu gostei, até ficou melhor até do que tava antes. Tinha muita sombra até perto da sobrancelha. Não tava... É... Achando muito legal. Mas aí você vem com o pincel e esfumar de novo só pra dar um esfumado na... Pra não ficar nenhuma linha, tá? E aqui... Tem que ser a sobrancelha... É do topo, né? Agora... Eu tenho um lápisinho laranja. E aí eu vou passar aqui debaixo da linha d'água. Esse aqui é lá da Natura Fácil. Zip. Foi no coleção. Não sei se ainda tem. Vou passar aqui... É... Entre os cílios interiores. E aí eu vou pegar um pouquinho da sombra laranja. Passar aqui. E vou pegar um pouquinho da sombra preta, tá? Vou passar aqui no final. A gente deu uma esfumada aqui agora. E isso. E a sombrinha de champanhe que eu passei aqui no começo. Eu vou passar mais aqui embaixo. Pra abrir bem o olhar. Prontou. Vou usar o lápis jumbo aqui como delineador. Mas eu não vou passar diretamente ele não, tá? Eu vou primeiro... Eu vou passar... Pegar aqui... Com o pincel aqui na... Tá? Ele é molezinho. E aí... É bom. Eu gosto. E eu vou fazer um delineado bem fino, tá bom? Tá bom? Essa é a sombra de hoje. E eu demorei muito na sombra de hoje. Muito mesmo. E aí eu vou limpar aqui embaixo dos meus olhos. Ah, não, gente. Não terminei os olhos. Ainda falta rímel. Eu vou passar aqui o lápis. Tá doida? Eu vou passar o lápis bed na linha d'água, tá? E eu já já volto. Tá? Com a gravação. Eu vou passar o decolossal. Várias queimadas. E é isso. Bem, meninas. É... Agora voltando. Eu... Vou começar aqui a passar a base. Eu vou passar a Mary Kay... A da Mary Kay... E a da Mary Kay... E a da Mary Kay... E a da Mary Kay Super Stay. Tá? Eu misturei aqui no CD. Eu tô um pouco bronzeada. É... Eu fui... Eu viajei semana passado. Na Pásco. Então, eu viajei na Pásco. E aí eu tô fazendo a base... Eu fiz a base um pouquinho mais escura hoje. Ou seja, eu botei um pouco mais da da Mary Kay... Do que da... Maybelline. Lembrando de passar no pescoço, tá, gente? E aí o que sobrou... Eu vou passar nas partes que eu tô com manchinhas. E aí nessas partes, eu passo com batidinhas, ó. Pronto. Gente, agora eu vou pegar um papelzinho... Pode ser também uma toalhinha. É... E... E... Então, assim, o rosto só pressionando... Pra tirar o excesso. Tá? De base. E pra tirar o clígido. Pronto. Antes de passar a base, eu passei o hidratante da Mary Kay e o tônico, tá? Agora, vou pegar o meu corretivo. Vou usar o da NYX. É o... O da NYX. De potinho, assim. Um pincel de corretivo ou de base, enfim. Meu tacão! Olha só. Passa aqui na... Região da olheira. Descer aqui. Passa o triângulozinho, tá? Como essa semana, como eu tô mais bronzeada, e bem, o meu corretivo acabou ficando um pouco mais claro. E aí eu tô fazendo com ele mesmo. Hoje eu não tô fazendo com o... É... Com skin tone. Com o A Shite Don't Base. Que eu costumo só A Shite Don't Base, né? Pra dar uma iluminada. E daí hoje eu tô passando o meu corretivo mesmo. Então, vou pegar o papelzinho de novo. Vou tirar o excesso. Pronto. Eu vi isso num vídeo de alguma gringa. E eu comecei a fazer. E aí eu vi que dá uma diferençazinha legal. Fica bem bom. Então. Agora eu vou passar o pó. Eu vou passar o meu da Mary Kay, tá? O meu Nacol Beige 2. O meu tá acabando, ó. Eu comprei até um pó novo. Mas eu só vou começar a usar quando esse aqui acabar. Comprei da Vult. Comprei o... Translúcio da Vult. Eu comprei porque... É... Pra assim que acabar de já ter. Eu acho que ainda vai durar um tempinho esse aqui. Mas é bom eu ter o pó translúcido, já que eu faço maquiagem e eu ainda não tinha. Faço maquiagem proximamente, né? Agora eu tenho. Então é ótimo. Mas eu ainda não testei. Ainda tá na embalagem bonitinha e tal. Eu vou testar. O primeiro vai ter foto e tal. É... Da embalagem novinha, bonitinha. Pra fazer resenha pra vocês. E... Depois é o que eu vou começar a usar. Eu vou usar como contorno. Esse blush aqui. Blush não, é só sombra. Dá pra ler de 26 cores neutras. Linho de leve. E eu vou passar também no nariz. Vou usar esse pincel aqui fofão. Que é do kit... De 20 por 6 rosas. Que tem lá na minha lojinha. Paleta... Todas as paletas 120. Todas as paletas que eu usei hoje. Vocês encontram também lá na lojinha. Vou deixar o link aqui embaixo da loja. Tá? Se vocês estiverem gostando do vídeo. Vão dando logo aí um joinha. Tá? Se você não estiver gostando do vídeo. Dá um joinha. Mesmo... No meu trabalho. Tá? Se você também queria estar saindo no final de semana. Dá um joinha. E não sair. Porque sei lá. Tinha que fazer alguma coisa mais importante. Então porque... Sei lá. Então porque... Sei lá. É ótimo. Minhas definições. Eu vou passar blush... Smooth Minerals. Tá? Na cor Sandy Rosé. É o mesmo que eu usei no outro final de semana que eu saí. E eu amo esse blush. Amo, amo, amo. Eu gosto de passar ele mais pra fora. Pra aqui, pra fora das bochechas. Do que aqui no meio. É... Mais pra dentro. Próximo do nariz. Como ele é mais escurinho. Ele fica muito bonito. Ele fica tipo um bronco. E eu... Tipo um contorno. Ele afina mais o meu rosto e tal. Mas eu gosto dele por causa disso. E ele tem um brilho lindo. Não sei se dá pra... Ó. Tá vendo? Esse brilho aí que vocês estão vendo é dele. Essa... Ah, fica lindo no rosto. Fica lindo. Já dá uma iluminada assim. Bem boa. Só um pouquinho do meu iluminador em gel da Color Trend, tá? Um pouquinho de iluminador todo. Aqui é o pincel de corretivo. Vai dar as caras e bocas, né, gente? Vou passar só na região das têmporas mesmo. Tá? Um pouquinho aqui. Um bastante... Um restantinho aqui. Mais um pouquinho mais. Ok? Bem, gente, eu vou escolher passar um hidratante labial da Mary Kay, que tem cor. Ele é um vinhozinho, tipo um rosa antigo. E eu acho linda essa cor de lábios, assim, mais frio, mais... Como já tá tudo muito quente, de uma finalidade muito quente. Eu adoro esse hidratante. Meu, tá quase acabando, ó. É a cor fig da Mary Kay, tá? Eu vou deixar lá embaixo. Esperar focar. Bem, meninas, é isso. Vou tirar isso aqui. É isso. O vídeo de hoje... Eu vou ainda preparar meu jantar. É, vou jantar depois de me maquiar, mas eu janto shake, vou jantar shake, então... Rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de cair em gostei, tá, meninas? É... Aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo meu blog, é aqui em cima, no cantinho. Gente, eu nunca sei qual é o lado, tá? É aqui por cima, tá? Na barrinha preta aqui de cima. E... Não esqueçam de participar do sorteio lá do meu blog, tá bom? É um sorteio com parceria da minha lojinha. E a... Confiram o vídeo do sorteio. Vou deixar aqui embaixo tudo linkado, tudo bem bonitinho, direitinho pra vocês. Tá? Participarem. Dê joinha, se inscrevam no meu canal. E... Espero que vocês tenham gostado. Comentem, tá, se vocês tiverem gostado. É isso, meninas. Até o próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau. Beijão e tchau, tchau.